Peguei! Então é essa a armadilha da bruxa! Hoje eu vou contar uma história pra vocês! A história do Lobo Mau, a Dona Bruxa e as Três Forquinhas! Era uma vez, numa floresta encantada, onde vivia uma bruxa muito má que estava tentando caçar as Três Porquinhas! E essa história acontece na beira do mar, embaixo do trapiche, na casa da Dona Bruxa! Tá quase pronta! Hoje eu estou volando um plano pra pegar as Três Porquinhas! Na última convenção das bruxas do Halloween, eu aprendi uma fórmula! Uma super cola! Que dura 24 horas! E eu vou fazer essa forma, vou colocar no chão e vou prender as Três Porquinhas! Vou ensinar pra vocês! Presta atenção! Colocando mais cinzas de Drácula! Colocando mais cinzas de Drácula! Barata atômica! Ai, 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 ai! As mortes! Barata atômica! E o outro ingrediente é... Olho de dragão! Mais um aqui, super especial! Que é O dedo do Capitão Gancho Vou usar também Sangue de vampiro Mas esse é só uma gotinha E pra finalizar Essa fórmula da super cola Ácido de vulcão Uma gotinha Que perigo Vou baixar tudo Tá saltando Está pronto E assim ficou A nossa super cola Mas eu não posso Tocar dela Sem antes usar O pozinho mágico Agora eu posso pegar a super cola Porque não vai grudar em mim Consegui Assim Este pozinho Eu vou usar pra desgordar Os pezinhos dos porquinhos Pra fazer Sopinha deles Vamos fazer a festa Enquanto seu bicho não vem Vamos fazer a festa Onde as corzinhas Vou atrasá-las Vamos fazer a festa Enquanto seu lombo não vem Vamos se pendurar nas árvores? Sim Deixa eu tentar Vai Consegui Vai Vai, Lelé Tá Eu vou sentar Aê Vai, Lili Vai, Lili Vai, Lili Vai, Lili Eu sou muito pequenininha Eu sou doido Eu vou dar um jeito agora E usar a minha fórmula secreta Elas passaram pra lá Elas logo vão voltar Vou fazer minha armadilha Silêncio, galerinha Não contem pra elas Que eu estou aqui Tá bom? Vamos fazer a festa Enquanto seu lombo não vem Vamos fazer a festa Enquanto seu lombo não vem E é aqui que eu vou fazer a armadilha Quando elas voltarem desse passeio pela floresta Pimba Elas vão ficar presas Vou colocar um pedaço da cola mágica aqui Espalhar bem Perfeito Agora eu vou colocar Umas folhinhas aqui Pronto Agora eu vou me esconder Para esperar as porquinhas Sem pressa Nessa armadilha Shhh Tadinhos Silêncio, galerinha Nem um fio Vamos fazer a festa Quando seu lombo não vem Vamos fazer a festa O que que é isso? Tá tão grudada Não sai Paradinha, querida Eu vou te soltar Não se preocupe Eu tenho um pozinho mágico aqui Não, dona bruxa Mas antes eu vou te amarrar Eu acho que vai ter sopa de porquinho Eu acho que vai ter sopa de porquinho Entenda essas vonzinhas aqui Fofinho mágico, fique quietinha É isso aí Agora aqui um segundinho Você vai estar soltinha Um, dois, três E... Ah, deu Soltou Vem aqui quietinha Eu vou te amarrar na minha árvore mágica Também Tá mentindo Não é mágica Mas a árvore deve ser pra alguma coisa, né? Pronto Quietinha, não se mexe, é só, é rápido você vai virar sopinha, uma já foi, vou disfarçar um pouquinho mais essa armadilha aqui, que a outra porquinha vai cair, as duas do meu vez eu quero, vou me esconder, aonde, aonde, aqui em cima. O que que aconteceu? Cadê a Lelê? Eu não sei. Eu ouvi a risada da bruxa. Vamos lá! Vamos! Lá vem vindo as porquinhas, é agora! Corre, Lelê! É a bruxa! Eu não pego, não precisa! Quietinha! Peguei! Então é essa a armadilha da bruxa. Eu vou soltar você com o pãozinho, macho! Você não vai ficar um dinheirinho, não precisa! Lá, lá, ajuda! Vamos lá! Vamos lá, soltei, soltei! E agora, galerinha, falta mais uma! Duas porquinhas! Não! Não! Dá seu bracinho aqui! Vou te amarrar juntas, seu porquinha! Eu não vou virar sopinha! Vai virar sopinha assim! A Lá vai nos ajudar! É! É sua, eu vou virar sopinha! 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 Lá! Lá! Sopinha de porquinha! Sopinha! Sopinha! Sopinha de porquinha! Lá! 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 Ah, então deve ser essa a armadilha da bruxa. Deve ter uma super cola, até porque as meninas ficam grudadas e não saem mais! Ai! A Lá descobriu meu plano! Mas não vai ficar assim! Eu vou fazer outra armadilha! Eu tenho mais cola aqui! Eu tenho que balar um plano pra salvar minhas irmãs! Que bagunça é essa na minha floresta? Ah, é a porquinha! Oh! A dona bruxa também está metida nessa história! Eu acho que ela já pegou as outras duas! Mas não! A Lá Lá é minha! Hoje vai ter sopá de porquinha! Que melancra que a dona bruxa está fazendo no caminho! Ai, eu tenho que descobrir! Tá pronto! Agora é só esperar ela lá! Ela acha que é aquela armadilha! Que armadilha real! Mas é essa aqui! Vai pegar ela antes de chegar lá! Vamos esconder! Aquela bruxa velha! Eu tenho que ver o que ela tramou! O que é isso que a dona bruxa fez? Que cheirinho estranho! Então o que é isso aí? É essa lá na bruxa! Não quer sair! Ali é mal! Não quer sair! Mas como tu é burro, lobo! Porquinha! Vem me pegar! Vem me pegar! Ai, eu vou te pegar! Tu não vai conseguir porque você está preso! Porquinha! Eu vou enganar a bruxa! Você vai ver! Eu tenho que cuidar para não grudar a minha mão! Igual esse lobo bobo! Eu fui bobo em colocar a mão! Porquinha, me ajuda! Não, seu lobo! Eu estou fazendo uma armadilha falsa para a bruxa achar que é a armadilha dela e eu vou ficar presa e ela vai acabar caindo na própria armadilha! Ai, só porquinha porque eu não pensei antes! Eu falei isso! Deve ser um bobo! Eu grudei meu pé! Meu Deus! Socorro! Ai, eu grudei meu pé! Eu grudei meu pé! Eu grudei meu pé! Eu ganhei meu pé! Que legal! O que é isso? Bem feito, só! Não sou bomba! Ai, caí! Só brincha! Só brincha a bomba! Que tira isso, porquinha? Mas como que eu caí na armadilha? Só tinha duas armadilhas! Ué, a minha de mentira! Não pode ir o mágico, seu lobo! Tenta pegar com a buraca lá, pra gente se soltar! Peguei! Agora vocês vão ficar presos por muito tempo! Me dá, se pode ir! Me dá, não, não! Vocês vão ficar o dia inteiro preso pra vocês aprenderem! Não! Só bruxa bomba, porquê vai colocar no chão? Ah, seu lobo chato! Ai, eu não vou aguentar 24 horas com esse lobo, não! Minha, essa bruxa velha! Ai, o seu caí com a bunda! Ainda se tem essa peleca aqui! Isso, eu caí, que cara! Ai, seu lobo, o que vai me incomodar aqui? Ai, socorro! Me ajude! Ai! Ah! Você ganhou a bruxa! E o lobo também! Deixa eu soltar vocês! Tá! Obrigada, mamãe! De nada! Obrigada! Agora vamos, mamãe! Agora tem a nossa salvadora! É, vamos! Dessa vez o lobo não vai vir atrás da gente! E nem a bruxa! Até porque eles vão estar presos! Até amanhã! Claro! Vamos brincar? Sim! Eva! O que a gente pode brincar? Vamos fazer a festa, enquanto o seu lobo não vem! Vamos fazer a festa, enquanto o seu lobo não vem! Vamos fazer a festa, enquanto o seu lobo não vem! Vamos fazer a festa, enquanto o seu lobo não vem! Fiquei aqui dormindo, é pés! Seu lobo, acordou? Que noite! Está começando a soltar, seu lobo! Está soltando! Tirei o pé! O outro está preso ainda! Me ajuda aqui, seu lobo! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda, seu lobo! Me ajuda, seu lobo! Me ajuda, seu lobo! Me ajuda! Sua dona bruxa não! Tchau para você! Consegue! Vou te pegar, seu lobo! Vou te pegar! Não está dando certo! Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto